E aí, fellas, estamos aqui no mais um vídeo, gravando na Academia Treinar, em Vinhedo, com o Mestre Carlão. A gente vai pegar umas dicas dele aqui hoje, treino de peito. Vambora? Bora. Pronto, eu tô pronto. Vamos logo nessa porra aí, porque hoje eu não tô muito bom, não. A gente vai começar no aquecimento aqui no banquinho de nada, com o halter. É sempre bom a gente começar o aquecimento, com um pouco peso e aumentando com as duas articulações. Então vamos começar com 14 quilos aqui, fazer 10 a 15 repetições e controlado. Controla mais bem, mais devagar, no sul. Sente a sua fibra, fecha mais seu peito. Controla. Desespero assim também, solto lá. I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to Vamos lá então, que eu já tô ficando puto nessa merda Eu vou tirar essa porra aqui Agora a gente aumentou mais o peso Então é um negócio de ser pesado Agora a gente vai fazer entre 12 repetições Mas acho que eu não vou contar não Sempre controlando essa merda Não é porque tá com peso que você vai fazer uma loucura pra acabar logo Tem que sofrer mesmo Pra espalhar bem a musculatura Controlando Fibra por fibra Não é o peso que tem que te dominar É você que tem que dominar ele É o povo firme Já perdi as porra Tchau Tchau The end of me, all the things that I could be This is the end of you, I feel all with you Vamos embora 1, 2, 3 Controla mais A gente não tá brincando aqui não Vamos fazer esse peso de brinda, virar assim Me trolando Esmaga bem lá em cima Isso Vamos embora Resou agora, hein? E aí, Carlão, já foi três, acabou? Não, acabou ainda não, tem mais uma Tem mais uma? Quanto de peso? Não? Para, sai daí Tua sopa aqui Vamos embora, que isso aqui é quarta Tem que esmagar tudo Tira essa mão daí, tá leve E aí Tira toda hora hein Tira essa mão daí Só três repetições não? Fudeu, ó Controle isso aí Peso não pode te dominar Vamos Mais devagar, controla Vamos Vamos Por isso daí Acabou nada Mais três Dois Vai Vai em cima Uma bola, vai Isso Ae Essa fodeu Acabado Vamos pro próximo Próximo Não acabou nisso não Pensei que tinha acabado já Você pegou Vamos agora que a gente vai fazer cross Pra alongar mais a musculatura do peito Fazer com a pegada em cima Um pouco mais em cima Tá morrendo, velho Quer ir embora? E agora, Fernão? Agora a gente vai fazer um exercício monstro aqui Um 3x7 Dá pra chegar cabuloso lá no Arnard Classic Fazer com três pegadas Fazer pegada no sus fixo Fazer o crossover Agora Pegar o inferior O cara não brinca não, velho Pensei que era só um treino experimental O cara tá botando pesado, hein, velho Você é louco A gente nem começou ainda Vamos tentar Diminui o peso? Não A gente tá aquecendo ainda Faz mais controlado Pensando na fibra Agora é cross Cross Fecha essa mão Mais controlado Pensa na excêntrica Isso Esmagando a fibra Isso Acabou, né? Não, tem mais quatro ainda Tanto agora Agora a gente vai fazer O famoso supino reto Nossa, a barra aqui já Ai, caralho, já tô podendo É só mais esse já era, né? Não, não dá problema Não posso fazer dois, três, vencer Perdi até Vamos fazendo até morrer Mas isso tá indo bem, velho Isso tá indo bem Então agora, cara, o que a gente faz? Agora a gente vai fazer o supino Com dois tempos O alongamento curto E o movimento completo O movimento curto O movimento completo A gente vai fazendo assim De dez a doze repetições Bate no peito Bate no peito Vamo Vamo De repente, vai Mais três Vai que você consegue Um Vamo Dois Isso Vai Vamos lá Agora eu vou sentir essa corda Isso aí Agora o último exercício Do nosso treino E a gente vai finalizar Com o pack deck Um movimento bem controlado Porque isso aqui A gente vai ter que sentir A musculatura queimar mesmo Tem que sentir pegando fogo Pra Pra não conseguir colocar a camisa depois Isso Vamo Isso Eu treino pra mim E não pra você Carlão Pensa depois no McDonald's Nosso pós-treino, né? Ah, é Esse aí foi o Irônico? Ou foi? Comi dez Pô, hoje tem big test, big match, catch up Vem se a gravar com a tata fita Tem big sopa no seu cara O cara tá na dieta range, mano Foi uma brincadeira Mas a gente vai dar uma passada lá, né, Carlão? Tá gravando não, né? Vai não Tem que queimar Que porra E aí, o que você achou do treino? Pesado, mano Pesado, né? Pra ser grande tem que treinar pesado E a gente vai fazer uns A parceria aí Pra eu e vocês também aprender Da EBTV Aprender com o melhor Molecão atleta A gente de dois anos Vai subir no estreantes E a gente vai acompanhar Tentar acompanhar o máximo dele Pra sugar Do melhor O top do Brasil aqui É isso aqui, ó Vinte e dois anos Shapeado E a gente vai aprender com ele Tudo que eu souber Eu passo pra vocês Tudo que ele souber Vai passar também pro canal E tamo junto, galera Tô agora Tá com a gente No canal da New EBTV A gente vai mostrar o melhor Conteúdo aí pra vocês Fiquem ligados no canal É nóis Fibra até a alma Vinte e dois anos no canal 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 Obrigado.